Financiamento imobiliário. Você com certeza já deve ter se perguntado, por que será que os bancos não financiam 100% do valor dos imóveis? Ou talvez você já tenha se deparado com alguns conteúdos aqui no YouTube, aqui na internet, dizendo que o banco vai começar a financiar 100% dos imóveis, mas esse financiamento nunca aparece e ele nunca chega. Nesse vídeo, a gente vai responder de uma vez por todas por que não existe financiamento de 100% dos imóveis na maior parte dos casos e quando que esse financiamento de 100% dos imóveis pode acontecer. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui no canal do Portal VGV, trazendo novidades, informações sobre mercado imobiliário, financiamento imobiliário, crédito, investimentos, enfim, esse canal onde todos os dias de noite a pauta é imóvel. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever e acompanhar com a gente todos os dias esses vídeos. Hoje eu vou comentar a respeito da famosa polêmica do financiamento dos imóveis de 100% do valor ou o financiamento sem entrada. Muitas pessoas acabam se perguntando, por que será que os bancos não financiam 100% do valor dos imóveis? Ou eventualmente elas se deparam com alguns conteúdos aqui na internet dizendo que o banco A, B, C ou D vai financiar 100% dos imóveis, mas na prática esse financiamento de 100% ele nunca aparece e nunca chega. E antes da gente começar a explicação desse vídeo, um detalhe importantíssimo. Tudo isso que a gente vai falar se refere à chamada habitação de mercado. E não se refere àqueles imóveis de programas habitacionais mais básicos da sociedade ou chamado faixa 1. Esse caso específico você tem uma regulamentação diferente. O que a gente vai falar se refere à chamada habitação de mercado, ou seja, os imóveis que você vê à venda nas imobiliárias, você vê à venda com os corretores de imóveis, com as construtoras, enfim, os imóveis que você vê à venda no mercado de uma forma geral. Afinal de contas, existe ou não existe financiamento de 100% dos imóveis? E eu vou responder essa pergunta não com base somente na minha resposta, mas eu vou colocar na tela para vocês um trechinho da fala do presidente da Caixa Econômica Federal, que é o Pedro Guimarães, onde ele mesmo explica por que a Caixa não financia 100% do valor dos imóveis, na maior parte dos casos, e quais os casos que a Caixa financia 100% do valor dos imóveis. Acompanha comigo aqui. E muita gente me pergunta, Pedro, por que vocês não vão até 100%? O Banco Central, por uma regulação correta, no meu ponto de vista, limita 90% do valor de avaliação. Por que nós, nos imóveis retomados, emprestamos 100%? Porque a gente tem alguma perda, e a gente devolve essa perda para a sociedade. Então, nos imóveis retomados, ao redor de 10 mil, nós podemos financiar tudo, 100%. Bom, como vocês puderam perceber, isso não acontece porque existe uma resolução do Banco Central que impede que as instituições financeiras ofereçam um financiamento de 100% do valor dos imóveis, da totalidade dos imóveis. Ou seja, o financiamento pelas instituições financeiras é limitado a 90% do valor de avaliação desses imóveis. E por que isso? Essa é uma medida que visa trazer muito mais segurança para o ambiente de negócios, de uma forma geral, quando a gente fala em concessão de crédito. Conforme o próprio presidente da Caixa Econômica explicou no vídeo, existem alguns casos onde o banco financia a totalidade do valor dos imóveis, mas para que isso possa acontecer, a Caixa Econômica está se referindo a imóveis próprios, retomados de financiamentos anteriores, onde o valor de mercado, o valor que está sendo vendido esse imóvel, ele é um valor inferior ao valor de avaliação. Ou seja, o banco está vendendo o imóvel da própria carteira abaixo do valor que, de fato, esse imóvel vale. E com isso, ele vai financiar 100% do valor, porque esse 100% do valor, ele vai ser igual ou menor a 90% do valor de avaliação. E tudo isso que a gente acabou de falar se refere aos financiamentos bancários dentro do sistema de habitação, ou seja, as instituições financeiras que operam em crédito imobiliário e que seguem todas essas resoluções e determinações do Banco Central. Porém, e se eu não tiver o dinheiro da entrada, se eu quiser financiar 100% do imóvel, existem outros sistemas de financiamento? Existem outras alternativas? Sim, existem. Nem sempre são as mais vantajosas, porém, é uma questão de avaliação de cada um que está fazendo essa aquisição. E que alternativas que seriam essas? Diversas, como, por exemplo, o financiamento direto com o vendedor. Quem está te vendendo este imóvel, se essa pessoa, essa empresa, essa construtora tiver alguma modalidade de crédito próprio, pode ser que ela faça para você esse financiamento, seguindo ali os próprios critérios. É uma questão de avaliação, porém, isso traz muitos riscos e a gente sempre recomenda que você consulte um profissional para avaliar corretamente até que ponto que isso vale a pena, até que ponto que isso está corretamente documentado e até que ponto que isso pode ou não pode te favorecer. Outro caso muito emblemático e muito popular no Brasil é através dos sistemas de consórcio. Só que nesse caso, você não está necessariamente comprando um imóvel e fazendo financiamento. Você está fazendo um consórcio de um valor que depois, essa carta de crédito, ela vai ficar ali alienando o seu imóvel, vai utilizar o imóvel como uma proteção e garantia de crédito. Porém, se você faz um consórcio, vai pagando essas parcelas, eventualmente você pode dar a sorte de ser sorteado e com isso você vai ter uma carta de crédito que vai permitir com que você faça a compra desse imóvel com o valor que você tem na mão disponível de crédito ou eventualmente dando um lance, mas aí dando um lance, vamos combinar que já seria o equivalente você dar uma entrada de um financiamento, você também vai precisar dispor de algum valor. Portanto, existem algumas alternativas. Vale a pena ou não vale a pena? É uma questão muito pessoal de cada um. O que a gente sabe é que os financiamentos bancários convencionais eles trazem muita garantia, tanto para comprador quanto para vendedor e eles também oferecem taxas de juros que são muito atrativas. O caso dos consórcios, você não tem taxa de juros, mas você tem taxa de administração e precisa sempre lidar com esses momentos de mercado, porque se você faz um consórcio hoje e dependendo da sua carta demora dois anos para ser contemplado, pode ser que daqui a dois anos o imóvel esteja em um outro preço, ele tenha se valorizado bastante ou quem sabe você até não encontre aquele imóvel que você tinha naquele momento que você estava querendo fazer essa aquisição. Outra possibilidade seria fazer um crédito pessoal e aí você tem diversos tipos de crédito pessoal, alguns lastreados em imóvel, como é o caso de Home Equity, você tem o CDC, que é o crédito direto para o consumidor, enfim, você tem alguns outros instrumentos de crédito onde você pode pegar aquele valor, tendo condições e tendo a capacidade de financiamento para isso e aí fazer com esse valor o que você quiser, inclusive comprar um imóvel pagando ali na totalidade e depois pagar as prestações desse empréstimo convencional. É recomendado? De novo, depende muito da sua situação pessoal e da avaliação que você faz. O que a gente sabe é que os empréstimos feitos para pessoas, de uma forma geral, que não são os financiamentos imobiliários, eles apresentam taxas muito mais altas de juros. Então, na minha humilde avaliação, é algo que eu não faria, é algo que pode não valer a pena se você for analisar somente o componente custo do crédito. Mas cada um sabe ali até que ponto que vale a pena ou não vale a pena para poder fazer a aquisição de algo. Deu para entender? Ficou clara essa questão? Caso não tenha ficado claro, escreve aqui no comentário para mim e vamos conversar, como sempre aqui no canal, vamos discutir e vamos trazer outras situações para que a gente possa sempre aprender conjuntamente. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, te convido a se inscrever e acompanhar com a gente vídeos todos os dias à noite sobre o mercado imobiliário. Grande abraço!